Nesta quinta-feira, dia 21 de abril, é feriado nacional, dia de Tiradentes. Mas você sabe exatamente o que estamos celebrando? 21 de abril é a data de morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes. Ele foi o herói da Inconfidência Mineira, uma revolta separatista organizada pela elite de Minas Gerais em 1789 contra o domínio colonial português. A conspiração, no entanto, nem chegou a acontecer, porque foi descoberta pelas autoridades coloniais. Na verdade, um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, traiu o movimento e fez denúncias à coroa em benefício próprio. Todos os líderes do movimento foram punidos de maneira leve, exceto Tiradentes, que não era membro da elite. Ele era dentista e militar e acabou sendo condenado à morte. Foi enforcado, decapitado e esquartejado em praça pública na manhã de 21 de abril de 1792. E, anos depois, entrou para a história, reconhecido como mártir na luta pelos ideais de independência e republicanismo. A Proclamação da República, vale lembrar, só aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Amanhã, dia 22, sexta-feira, não é feriado, mas muitas empresas vão emendar com o fim de semana, formando um dos poucos feriadões de 2022. O governo federal também incluiu a data na lista de pontos facultativos e, portanto, os servidores federais também podem se beneficiar de um dia a mais de descanso. Da Rádio 2, Milena Abreu.